Ae, o MK mandou avisar que essa aqui o bitch é mandelão, hein? Meca e trap, tudo misturado E ae, DJ Nino, bota ela pra balançar a raba, caralho Não tem hora nem local, bateu vontade, é poucas ideia Em algum lugar do mapa, nós tá na procura dela Nós fornece o lazer, elas fornecem a pepeca Descendo cachereca, subindo cachereca Lá no Elipa ela fica malucona Lá 17 ela fica malucona Lá no Mandela ela fica malucona Desce com a raba, sobe com a raba Doida de mar e ruana Desce tequila, aqui saque tá muito bom Desce tequila, aqui saque tá muito bom Elas vai jogando bom, 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 bonzão É o DJ Nino Negu Uh?